A Secretaria de Segurança Pública está acelerando a conclusão de convênios para ampliar o número de câmeras de monitoramento que auxiliam no controle de crimes da capital. Espalhadas pela região metropolitana, apenas metade está enviando as imagens para o Centro Integrado de Comando e Controle. São cerca de 2 mil câmeras espalhadas em vários pontos da capital e da região metropolitana. As imagens captadas são enviadas diretamente para alguma das 56 telas disponíveis na sala principal do Centro Integrado. A supervisão do vídeo monitoramento é feita pela Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e SUSEP. Além das câmeras da Secretaria da Segurança, aqui também é possível monitorar o que foi filmado pelas câmeras da EPTC e imagens externas feitas por estabelecimentos privados. E são as parcerias com estas empresas que estão sendo negociadas pelo governo do Estado. 11 convênios já foram concluídos e 7 estão em andamento. Mesmo com a redução temporária, hoje são 700 câmeras funcionando. Em relação a antes da Copa do Mundo e em relação a agora, nós temos um aumento de mais de 700% do número de câmeras aqui no departamento. Então, é um aumento extremamente expressivo e que vai ser integralizado na medida em que esses acordos de cooperação técnica ingressem e a parte técnica consiga viabilizar a remessa da imagem para cá. Uma pesquisa que aponta para o Brasil um consumo superior de gordura trans ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde preocupa especialistas. E será que o consumidor sabe o que é a substância? Não. É gordura de gado? Não, não sei. Segundo o levantamento recente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa gordura está presente principalmente nos biscoitos doces que você consome, mesmo que não apareça no rótulo. Isto porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite uma margem de erro de 0,2 gramas nas informações nutricionais. Assim, aquela embalagem que diz não conter gordura trans pode apresentar percentual da substância que afeta diretamente o colesterol. É um tipo de gordura vegetal que foi modificada pela indústria para proporcionar uma gordura mais sólida e dar uma maior durabilidade para os produtos. O problema é que essa gordura trans, a gente tem uma recomendação diária que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde de 1% diário, isso quer dizer 2 gramas, é uma gordura que vai agir semelhante à gordura saturada, aumentando o nosso colesterol total e o colesterol LDL, que a gente chama normalmente de ruim, mas ele é importante. Só que, além de tudo, ela vai diminuir o nosso colesterol bom. A gordura trans se apresenta de duas formas. Uma aparece naturalmente em alimentos como o leite e a carne e não traz malefícios. Já a industrializada é considerada pelos especialistas uma das vilãs à saúde. Porém, a falta de conhecimento sobre o assunto faz a população não conferir a presença dessa substância no rótulo dos produtos. Não sabia. Além de não ser do biscoito doce, mas não sabia. Desde 2004, a Organização Mundial da Saúde defende que a gordura trans industrializada seja eliminada da alimentação. A gente, um tempo atrás, já viu alguns estudos comparando o teor de gordura trans, de gordura saturada e o preço dos tais produtos como biscoitos rechados. Os biscoitos rechados com maior quantidade de gordura trans são os que acabam sendo um pouco mais barato. O que preocupa, porque algumas pessoas tendem a consumir um produto principalmente pelo valor dele. E aí a gente está consumindo uma gordura que faz mal para a nossa saúde em grande quantidade. A Secretaria Municipal de Educação desenvolve um trabalho de inclusão de jovens portadores de deficiência no mercado de trabalho. O serviço prepara os estudantes em fase de conclusão do ensino fundamental com conhecimentos que vão além do espaço escolar. Alisson tem 15 anos e já sabe o que quer para o futuro. Ser alguém na vida, eu penso em ser um advogado e ajudar as pessoas. Há dois meses ele participa do programa de trabalho educativo que prepara os alunos para a vida profissional. As atividades incluem cursos e estágios no turno inverso ao da escola. Assim como Alisson, outros tantos estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento precisam de estímulo para pensar na vida além do ambiente escolar. A experiência de estar inserido no mercado de trabalho pode ser transformadora para estes alunos. Eu acho principalmente essa questão do sonho do futuro, eles poderem pensar numa vida a longo prazo e não mais aquela vida que se encerrava com o tempo da escola. Olha, terminou a escola, acabou. Então para muitos desses alunos, terminou a escola, eu vou continuar estudando em outro lugar, fazendo cursos de aprendizagem, vou para o mercado de trabalho, vou procurar outras formações e aqueles que têm condições, criarem as suas famílias e daí seguirem a sua vida. Eu acho que essa mudança de postura é a mais importante. O programa é oferecido para alunos que estão concluindo o ensino fundamental em escolas regulares e especiais de Porto Alegre. Os estudantes são encaminhados a estágios nas secretarias municipais da cidade ou na iniciativa privada. Eles fazem estágios, a gente trabalha autonomia, independização, coisas assim que pela idade deles, que são alunos de terceiro ciclo, com mais de 15 anos, já não tem aquele interesse de ficar tanto na sala de aula e precisam de uma autonomia, que nem sempre a família consegue auxiliar neste momento. Então é uma forma também, a nossa preocupação deles praticarem a cidadania, né? Porque através do trabalho eles conseguem se sentir vivendo, participando da sociedade. Guilherme está prestes a terminar o ensino fundamental e já trabalha na Secretaria de Educação de Porto Alegre. O aprendizado e a oportunidade de trabalho deram a ele outra expectativa. Seguir minha vida, estudando e trabalhando. Eu acho que isso aí é mais importante para mim. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri